Oi gente, tudo bem? Aqui é a Lelê do Lelê Cô Criando o Universo e hoje eu tô passando aqui pra poder falar com vocês sobre uma coisa que vocês gostam muito, que são os códigos do Grabovoi, que foi criado pelo cientista Grígoro e Grabovoi, que era um numerólogo, um médico, um matemático, um ocultista, entendeu? E como eu já falei, um cientista, que ele acredita que nós podemos conquistar tudo o que nós queremos através dos números, então cada algarismo de um código contém uma informação e juntos eles criam uma frequência vibratória que vai atuar diretamente aí na área que você deseja mudanças na sua vida, saúde, finanças, amor e etc. Então pra isso você tem que visualizar os códigos e acreditar como eu já falei, né? Se os códigos forem na área financeira, você deixa dentro da carteira, na sua mesa, ali pra que você possa praticar a visualização, né? Num lugar onde você possa manter um contato visual. Então você tenha confiança, não coloque dúvidas e nem empecilhos. Foque em coisas boas, sempre mentalizando no seu objetivo. Pense no quanto você é feliz, como é bom trabalhar, amar, ter um bom emprego e etc, né? Então quando você estiver trabalhando com os códigos, mentalizando, deseje que todas as pessoas do universo também sejam beneficiadas, né? Exercitar a gratidão é um prato cheio pra que você tenha um retorno aí de sucesso. Então, você já sabe, eu sempre falo que nós recebemos de volta tudo aquilo que emanamos, tudo que enviamos para o universo. Então, a única dica que eu dou pra vocês em relação aos códigos é que pra que você evite usar muitos códigos ao mesmo tempo pra que você não fique perdido, né? Na hora de você fazer a visualização, a concentração, tá bom? Então hoje, gente, eu tô passando aqui pra poder deixar o código do... Alguns códigos, né? Do Gravovoi pra vocês pra normalizar a sua situação financeira, tá bom? Então hoje eu vou deixar, eu vou passar os números pra vocês e se tiver alguma pausa, eu vou dar uma paradinha ou eu vou falar pausa. Se eu seguir com os números é porque ele não tem pausa, tá bom? Então vamos lá pra normalizar a situação financeira. Eu sei que, ainda mais quando começa o ano assim, né? Depois do Carnaval que começa o ano, a gente precisa normalizar. Gastou muito, comprou muita coisa, viajou, fez dívida no cartão, no cheque, comprou muita coisa que nem deveria, talvez. Então aí a gente quer normalizar a situação financeira pra que o ano flua bem. E aí a gente consiga aí transitar lindamente, né? Nessa passarela maravilhosa que é a vida. Sem dívida, sem transtorno, sem dor de cabeça, porque não conseguiu isso ou aquilo, tá bom? Então, se você acredita como eu, nos códigos do Gravovoi, você fala aí esses números aí, essas sequências, e tudo vai normalizar aí na sua vida, graças a Deus, na sua situação financeira. Então vamos lá? Respire fundo, pense em coisas boas, vibrações positivas e vamos lá. 7, 1, 4, 2, 7, 3, 2, 1, 8, 9, 3, 7, 1, 4, 2, 2, 7, 3, 2, 1, 8, 9, 3, 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2, 7, 2, Então esses são os códigos do Gravovoi para normalizar a sua situação financeira, entendeu? Então copie esse número, coloque esse número dentro da sua carteira, na sua mesa de trabalho, pendura na geladeira, aonde for visível aí para você, que você vai passar e vai falar, opa, deixa eu dar uma, sabe, deixa eu dar uma, deixa eu falar os números aí do Gravovoi para que a minha situação normalize aí rapidamente, normaliza mesmo, viu? A gente pode acreditar. Então é isso, tá bom? Eu fiquei de passar para vocês vários números aí do Gravovoi, mas são tantas coisas aí que a gente quer conversar, quer falar e tal, e às vezes as coisas acabam ficando para trás. Mas eu venho recebendo bastante pedidos para que eu continue trabalhando com os números do Gravovoi. Então, por isso e como a gente está saindo do carnaval e tal, agora o ano vai começar mesmo, né? Então, vamos normalizar aí a nossa situação financeira para que a gente passe aí tranquilamente, sem mais danos, né? Então é isso, tá bom? Então é só você repetir esses números, você pode repetir quantas vezes você quiser, fazer quantas vezes você quiser, mas acreditando que a sua vida financeira vai melhorar, tá bom? Não adianta fazer nada, igual eu falo das afirmações, igual eu falo de oração, qualquer coisa que você for fazer, você tem que acreditar que aquilo já deu certo, entendeu? Que aquilo é certo, que aquilo é para o melhor. Se você fazer uma coisa tendo dúvida, entendeu? Deus diz isso, né? Que você tem que ser quente ou frio, né? Porque os mornos, né? A pessoa morna, morna, Deus vomita, né? E também Jesus Cristo falou que tudo aquilo que você acredita que é, é, entendeu? Tudo aquilo que você acredita, que você faz acreditando que é seu, é seu, entendeu? Então, a fé, ela trabalha em todas as áreas da nossa vida, você tem que acreditar. A negatividade só atrapalha, a fé nos faz prosseguir aí, tá bom? Então, esses são os códigos do Grabovoi, da área financeira, que eu queria passar pra você, e é pra normalizar a situação financeira, tá bom? Então, grande beijo pra vocês, fiquem com Deus, namastê, shalom, pratiquem a paz, pratiquem a solidariedade, o amor, e tudo vai dar certo aí na sua vida, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau. Se você quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram eu estou como arroba Lele Amora, no Facebook eu estou como Leleco Criando Universo na página e no grupo, e como Lele Lelezinha no meu Facebook particular. E no blogger eu estou como Opa Lele Oficial. Todas essas redes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui, pra você me procurar nas redes sociais e me seguir, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau. 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 Tchau.